Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, como és poderoso Senhor Queridos amados, ontem nós levamos os internos da casa do Pai lá para a fazenda do Pai Meu irmão foi uma alegria, Deus é tão bom que até um ônibus ele deu para a igreja levar eles E chegamos lá esses homens montando em cavalo, o pastor Gilberto é um cavaleiro profissional, viu irmão? Montando em cavalo mesmo, é bom mesmo de cavalo mesmo E os irmãos montando em cavalo, correndo na fazenda do Pai Nós fizemos muitos vídeos, tivemos um momento de adoração a Deus E naquela hora eu disse a eles, olha, vocês sabiam que quando eu vim aqui na fazenda do Pai eu sonhava com isso? E hoje Deus realiza mais um sonho na minha vida que era ver os acolhidos da casa do Pai pregando aqui nesse ponto E vocês vão ver muito mais, porque Deus faz, irmãos Deus é poderoso para fazer Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Estou vendo aqui na live Vários irmãos e irmãs chorando Pessoas do Brasil e do mundo acompanhando o culto Em lágrimas Romanos capítulo 12 Versículo 1 Versículo 1 Versículo 2 O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu dizendo Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus O título dessa mensagem é os desafios de ser crente desse mundo moderno É fácil não, né? Você sabia que hoje é mais difícil ser crente do que há 50 anos atrás? Bem mais difícil Você imagine agora a igrejinha na beira da estrada Com certeza os irmãos já viram muita igrejinha na beira da estrada Nas comunidades rurais O pai montava uma carroça, botava um animal, botava os filhos em cima A esposa ia para o culto Assistia o culto e já voltava para casa Querendo dormir, porque eles dormiam cedo E eram cheios do Espírito E hoje, pastor Hoje não é mais assim não Hoje A gente tem muito entretenimento Eu vi uma mensagem de um pastor dizendo que o maior inimigo do crente hoje é o celular Porque ele tem na mão o mundo inteiro Ele tem na mão Acesso ao que é de Deus Mas também é o que é do diabo É por isso que hoje o crente para levar uma vida de santidade Ele tem que pagar um preço mais alto Por quê? Porque ele vai ter que rejeitar muito Ele vai ter que se abster de muitas coisas Ele vai ter de compartilhar, deixar de compartilhar E nem aceitar que compartilhe com ele Certas coisas que o mundo tem Hoje nós temos um mundo moderno Onde o certo virou errado e o errado virou certo Onde se você fizer uma crítica Um pastor aqui pregando no púlpito Mesmo que ele esteja pregando a palavra de Deus Ele incorre no perigo e sofreu um processo Há pouco tempo atrás O pastor da igreja Batista Getsemani Lá de Belo Horizonte Montou um grupinho de crianças Da igreja Para louvar hinos na igreja E um desses louvores Era dizendo Quem nasce menino, menino é E quem nasce menina, menina é Por causa disso ele foi processado Foi levado às barras dos tribunais Nem a verdade não se pode dizer mais É difícil ou não é ser crente hoje? É difícil As pessoas hoje Elas tem um grau de informação Muito maior Do que algum tempo atrás Você imagine que algum tempo atrás Uma criança pequena Até os 10 anos de idade Era uma criança completamente inocente Hoje se ela for uma criança Que tem acesso a celular Tudo Ela se corrompe muito facilmente Por quê? Porque ela recebe informações Pelo celular Que vai detorpar a sua mente Então Crente de qualquer idade Ele enfrenta um desafio Muito grande Para ser crente Nesse tempo moderno Para rejeitar o pecado Para se esquivar Das armadilhas do diabo Não tenha dúvida nenhuma Durante o dia Você e eu Todos nós Sofremos muitas coisas Que o diabo arma Para nos pegar Muitas armadilhas Muitos laços Às vezes com a impressão Que é uma coisa boa Que é uma coisa bela Mas não é Quer ver um laço? Graças a Deus Terminou a campanha política Pês do laço Pês do laço Muitos pastores Se envolvem em campanha Eu sei que tem aqueles Que se envolvem Sem interesse de nada Apenas para ajudar Um irmão da igreja Mas tem aqueles Que se envolvem Pegando dinheiro Dos políticos E muitas vezes Dinheiro manchado De sangue Então isso também É laço Eu estou colocando Os pastores Que é para vocês acharem Que o pastor Sigo está pregando Só para nós Não, estão pregando Para nós também O desafio é grande O desafio é muito grande Porque são ofertas Grandiosas É oferecido muito Tem pastor Que ganha de uma igreja Mil e quinhentos Ah, isso Um político chega E oferece a ele Vinte mil Trinta mil Para trabalhar um mês Se ele não tiver Firmado na rocha Ele se desvia Não tem nada errado Ele ser um cidadão Votar Eu votei hoje Minha esposa votou Nós fomos juntos Votar Votamos para vereador Votamos para prefeito Agora votar Como cidadão É uma coisa E usar o povo de Deus Como moeda de troca É outra completamente diferente Quer ver outra coisa Difícil? O comportamento Dos homens Com esse mundo moderno Que está aí As muitas imagens Que chegam para o homem Irmão Tem hora que eu penso Que a internet É coisa do diabo Porque se você Não é meu irmão Não é meu irmão É em todas as áreas O diabo O diabo arma Arma laço De tudo quanto é jeito Para desviar o coração Do crente Quer ver o laço armado? Tem gente que não veio Para o culto hoje Domingo passado Os dois cultos Não tinha Nenhuma cadeira Desocupado Hoje tem fárias Tem uma cadeira Desocupado Hoje tem fárias Eu sei que alguns irmãos Viajaram Dessa igreja Muitos viajaram Para voltar fora Deixaram para vir amanhã Mas tem irmão Que ficou em casa Deixou de vir a igreja Cultuar a Deus Para ficar esperando O resultado da eleição Tem ou não tem? Tem Ele fez certo Ou fez errado? Fez errado Por quê? A palavra de Deus diz Em Mateus 6, 33 A palavra de Deus Vai dizer que Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E todas as coisas Serão acrescentadas Em Jeremias Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração É assim ou não é? Então muita gente Ficou em casa Não, vou ficar aqui Esperando Ligado no rádio Na TV Na TCM Vou acompanhar A apuração das eleições E o pior Muitos que ficaram lá Não tem cargo de confiança Não trabalham para o Estado Não trabalham para o município Juntou a preguiça Com a curiosidade Tirou ele do culto Perdeu a benção Perdeu a benção Que Deus ia entregar E recolheu Opa Não vou dar mais não Está dando mais valor A política Do que a mim O Senhor tem que estar Sempre em primeiro lugar Nas nossas vidas Tudo que o crente For fazer Ele faça Colocando Deus Em primeiro lugar Porque Deus não aceita Segundo lugar Na sua vida Deus não aceita O reino dividido Do seu coração O reino de Deus E o reino do inferno Deus não aceita Tem gente que gosta De lotear o coração Pastor, o que é isso? É uma pessoa Que pega o coração E divide em várias partes Está aqui 10% Para me assistir os vídeos Isso e daquilo Está aqui 10% Vai dividindo Sobrou 40% para Jesus Sobrou muito para Jesus 40% O Jesus Ele vai dizer Porque eu sou rei Eu sou reino por inteiro Eu não assumo Nenhum lugar Na sua vida Se não for o primeiro lugar Por isso que é difícil Ser crente hoje Irão privilegiar coisas Que não são de Deus Aí quer abrir a boca Senhor me dê Senhor me dê Por que será que Deus Não me dá? Olhe para a sua vida Olhe para ver Se você está andando De acordo com o que Ele fala Na palavra dele Veja se você Está sendo crente Tem que ser Isso aqui não é culto De doutrina não Mas o culto de família É culto para abrir Os olhos de todos Ao crente ouvir E às vezes se situar Dentro de alguma situação E dizer Eu estou desse jeito aí Não estou fazendo O que agrada O meu Deus Você já pensou agora Imagina o irmão Sentado agora No sofá Comendo pipoca De frente para a televisão E nós aqui na igreja Adorando o nome de Jesus Quem é que ele vai amar mais? Quem que ele vai amar mais? Você sabe por que Que dos discípulos de Jesus O discípulo que ele muito amava Era João e Pedro? Primeiro porque Pedro Era ousado Ele queria falar com Jesus Toda hora Pedro era Pedro era aquele crente Boca aberta Toda hora que tinha oportunidade Ele estava falando Ele queria ouvir O que Jesus dizia Ele sempre estava perto de Jesus E João era carinhoso com Jesus Então ele disse Sim, porque ele mais Tinha carinho por eles Quanto mais você Se aproxima de Deus Mais Deus Abre as portas Para te abençoar Mais Deus Vai querer mostrar Que ele é Deus na sua vida Mais Deus Se você for Pecou a Bíblia Você pega a prisão perpétua Corre o risco De perder até a sua vida Tem lugares aí Que as pessoas pregam Debaixo do chão São cavernas Que os crentes Se encontram Tarde da noite Entram ali dentro E vão cultuar a Deus Debaixo do chão E aqui no Brasil Tem tanto crente acomodado Ah, se der certo Eu vou na igreja Se não der Estou nem aí Tem muito crente Procurando notícias Dos famosos Tem crente Que gosta de saber Como é que está A determinada atriz Cantora Cantor Irmãos A melhor notícia Que você tem É da sua vida É quando você Ora e pergunta Deus Vê se há em mim Algo que precisa Ser mudado E muda E você ouve A voz de Deus Dizer Estou feliz com você Você está no processo De aperfeiçoamento Mas está aceitando Esse aprimoramento Estou feliz com você É verdade ou é mentira É isso Nós temos que ouvir Do nosso Deus E não é fácil não Veja dois pregadores Charles e o irmão Gabriel Estavam nas mãos do diabo Todos os dois Foram usuários De drogas Duas potências Na mão de Deus Agora só que O diabo se esquece Que aquele Que é escolhido Ele não vai Ceifar nunca Eu sou um deles Eu poderia Não estar aqui Pregando Eu poderia Estar no pecado Mas Deus Arranca Das mãos do diabo E diz Vem pra cá Você é meu E ninguém Coloca a mão em você Você é meu Escolhido É meu ungido E já está Separado Para o ministério Que eu tenho Pra sua vida É ou não é? Pastor Gilberto Outro exemplo Pastor Gilberto Além de usuário De droga Foi bandido Participou De muitos assaltos Muitas coisas Agora imagine Quantas vidas Esse homem Não já salvou Imagine a tapa Que Deus dá Na cara de Satanás Com a vida dele Deus nunca Vai perder Irmãos Você está Do lado Do forte Você está Do lado Daquele Que tem Todo poder Toda honra E toda glória Daquele Que vai Realizar Seus sonhos E daquele Que te chama De filho E filha E ele Não abre mão Dessa paternidade Como Deus É lindo Do lado Do lado Do lado Obrigado.